vamos lá no esquemático né e vamos sempre procurar sempre nós temos um amplificador um boost nós temos uma bobina na sua entrada também tá o amplificador o speak ampere SPK ampere também é um amplificador para elevar a tensão ali na sua saída para gerar lá o ruído né vamos lá gerar o som lá vamos procurar aqui ó deixa eu pegar aqui procurando aqui o backlight 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 aqui então esse aqui ó é o drive do backlight backlight driver nós temos aqui a entrada nós temos a uma bobina conectada na não sei tá e entra a tensão de ver se é ver se é maninho ou seja a tensão da bateria e sai quanto sai o valor da tensão do anodo né que do backlight 20 volts até 40 volts pode sair aqui ok vamos agora e outro cara aqui na lateral nós temos o mesa boost que entra uma tensão da bateria e entra uma tensão da bateria ó vddma aí vim ó sempre aqui ó dentro do cvim e nós temos o vout que a saída vamos seguir a linha né esse cara aqui todinho ó esse cara todinho aqui é o cvim tá então nós temos a entrada do cvim e a a saída do cvim e a saída vai para cá e vamos lá procurar a saída do cvim ó gera uma saída de 16.5 volts entra 4.2 e sai 16.5 volts e novamente olha a bobina aí ó na entrada ó igual backlight ó ok pessoal e temos também aqui ó na outra bobina ó na entrada ó vem e as saídas aqui ó vai gerar tanto tensão tensão negativa aqui pn é power negativo e com tensões positivas aqui ok e olha aqui também ó só que esse aqui é onde o alder se converte ele tem tensão negativa ele tem tensão positiva ele tem tensão menor tem tensão maior espero que tem ficado claro aí os bush tá e como é que a gente faz para medir deixa eu tirar aqui aqui deixa eu localizar simplesmente é só é primeiro para o bucho bucho funcionar aqui da tela a gente vai ter que estar com a tela conectada aqui com a tela conectada a gente energiza o aparelho aperta o power e vai estar na saída do conversor com o bucho bucho aqui aquela tensão de 16 volts de 20 volts tá só medir aqui a saída do circuito backlight que a gente vai encontrar essa tensão amplificada aí né quais são as falhas né aquela bobina na entrada né o próprio se ele tem que fazer um chaveamento né liga 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 300 vezes por segundo tá e pode ser que esse suíte né ele passe não está funcionando pode ser que a bobina esteja em curto e não esteja funcionando pode ser que o diodo esteja aberto e não consegue mandar lá para o outro lado lá o circuito backlight né a tensão de 20 volts tá mas tudo isso dá pra gente medir com os casos de condição reversa e 99 por cento dos casos a gente consegue tratar essa essa falha tá então sempre a gente vai achar bush aí é que o bruxo permite tem bucho no circuito backlight tem bucho ali como vocês viram ali no mesa né então sempre atentos a essa questão aí se uma tensão negativa entra em curto como fazer para injetar uma tensão nela para saber onde que ela está aquecendo para injetar a tensão normal nela irmão né essa tensão negativa era só para poder amplificar cara eu já expliquei na aula passada aí a diferença dessa tensão negativa positiva né ela usa o ciclo para poder somar e virar uma tensão maior tá mas você vai injetar uma tensão a gente consegue determinar aí tranquilamente né é danilo no treinamento com davi hack ele disse que a bobina tem um lado preferencial de ser montado o que tem a marcação mas se montar ao contrário pode diminuir o tempo de vida útil da bobina vitor essa questão da bobina né vocês estão vendo essa marcação da bobina aqui tá essa é uma bobina chamada bobina polarizada tá pessoal então ela tem um lado para ser montado tá é como se fosse um transformador se fosse um transformador deixa eu colocar aqui um desenho aqui para vocês novamente deixa eu zerar aqui colocar um desenho para vocês para que vocês vejam o que essa bobina a bobina polarizada significa tá então a bobina polarizada ela tem por exemplo né vamos supor aqui ó qual a diferença isso aqui né você com transformador né ó e aqui a gente tem a saída do trafo aqui ó ó vou reforçar aqui vou colocar um fio mais grosso aqui ó e mais quantidade de fio aqui tem uma quantidade menor de fio se ele der errado isso aqui ó se eu ligar aqui ele vai gerar uma tensão maior aqui se eu ligar aqui do lado de cá para lá vai gerar uma tensão menor nessa saída aqui então se eu inverter é como se fosse um transformador de como eu posso falar para você é como se fosse um transformador né entra 110 e sai 220 se eu ligar ao contrário numa rede de 220 vai sair 110 esse mesmo transformador não sei se eu fui claro aí para vocês né e a bobina ela tem polarização né tem bobina aí que ela tem a bolinha marcação significa que ela tem polaridade significa que ela tem lado certo justamente para ser montado que ela tem uma espiral é na sua entrada mais grossa até sair lá uma espiral mais fina né então bobina ela tem polaridade tá irmão tem bobina aí que ela tem polarização e aí e aí e aí e aí e aí